Amiguinhos, eu sou a Isabelle e hoje eu vim gravar pra vocês fazendo o almoço das meninas, das minhas filhinhas de brincadeira. Então já deixe seu like, se inscreva no canal e clique no sininho para receber todas as notificações. E bora pro vídeo! Primeiro eu vou fazer mais ou menos um tour pela minha cozinha. Bom, aqui tem a mesinha, olha, onde a gente janta, faz café da tarde, almoça, tudo, coisa assim, né? Aqui tem escrito, para uma pessoa super especial. E aqui é uma mesinha minha, olha que fofinha aqui, ó. Um lacinho, aqui o tapetinho. Eu acho muito fofo essa mesa. Aqui pra cá, é a toalha de mesa, né? Pra quando a gente vai comer pão, coisa assim, e pode sujar a mesa, eu coloco aqui a toalhinha. Olha só. Ela tem uns adesivozinhos. Depois eu mostro pra vocês como ela é. E aqui é a pia, olha, daqui dá pra você lavar louça, né? Isso é muito chato, mas, né? Bom, aqui tem um paninho pra secar a louça. Aqui tem os talheres. Ah, e aqui, né, por último, tem o fogãozinho. E duas panelinhas aqui, ó. Uma com, deixa eu ver aqui o que que é. Milho. Hum, que delícia, amo milho. E a outra tem salsicha. Hum, muito gostoso. Então, é essa minha cozinha. Aqui pra cá, como eu não tenho geladeirinha, Eu brinco com uma cadeirinha mesmo. É só você soltar a sua imaginação que você consegue brincar e fica super divertido. Então, aqui, aqui de ladeira, né? Embaixo eu mostro pra vocês o que que é. Bom, aqui tem sucos, frutas, Algumas coisas que sobraram do jantar de ontem. É, aqui uns docinhos do café da tarde. Aqui croissant. Bastante coisinha gostosa. Aqui pra cá, tem o armário, olha. É, lá pra trás tem panela com tábua de cortar carne, coisa assim. Ali, prato. É, aqui em cima tem um chiclatinho. Que é muito bom, ele vem um monte dentro desse negócio. Vem aqui, tem aqui também milho e extrato de tomate. Olha só que legal. Aqui tem um paninho pra pegar as coisas quentes e tudo. Deixa eu tirar aqui pra ficar melhor pra eu mostrar pra vocês. Aqui tem salgadinho, olha. Hum, que delícia. Uh! E lá atrás tem suco de pacotinho, olha. É bem gostoso. Tem sabor abacaxi e sabor morango. Então, essa é a minha geladeirinha. Ah, e eu esqueci de mostrar pra vocês que tem também um babador. Que é muito fofo. Ai, vai cair, vai cair, vai cair. Ai, não, não caiu. Então, agora bora fazer o almoço, né? Pessoal, eu vou usar algumas coisas do almoço de ontem. Então, eu não vou fazer muita, muita coisa, né? Porque eu já tenho bastantinha coisa aqui, olha só. Então, a primeira coisa que eu vou pegar vai ser esse macarrão aqui com feijão branco. Que é uma delícia. Vou deixar aqui nessa minha da mesinha. E também tem, deixa eu ver o que mais. Carne e arroz embaixo. Que eu vou pegar aqui pra vocês também. Tem muita coisinha, né? Eu acho que nem vai precisar preparar muita coisa. Tem milho. Tem aqui também a salsicha que eu acho que eu... Iaiai, derrubei o arroz. Meu Deus do céu, que bagunça. Deixa eu ajeitar aqui. Opa, meu cabelo. Deixa eu ajeitar aqui, né? Não pode ficar assim. Ai, ai, ai. Esses arrozinhos assim, eles são assim. Eles não são mais achatadinhos. Mas por causa aqui é arroz integral. Não vai focar. Ai, ó. Focou. É que é arroz integral, amiguinhos. Daí por isso que ele é assim. Não é achatadinho igual os outros. Mas não é mais, vamos dizer. Eita, até a carne caiu no chão. Ainda bem que o chão tá limpo, né? Bom, aqui daí. Deixa eu pegar mais aqui todo esse arroz. Meu Deus do céu. Depois eu vou ter que varrer. Bom. É melhor eu não pegar do chão, né? Eu acho que eu vou ter que dar pro cachorro. Eita. Falando em cachorro, a minha cachorrinha tá latindo. Eu acho que eu vou ter que jogar fora, né? Porque caiu no chão. Não pode comer depois que caiu no chão. Então, deixa eu jogar fora lá, né? Prontinho, amiguinhos. Agora eu peguei outra carne que tava lá no congelador. Eu descongelei ela, tudo. Só falta colocar no fogão pra não ficar cru, né? E aqui em cima, ainda bem que tem mais o macarrão, né? De ontem. E é isso. Então eu vou fazer aqui umas coisas. Deixa eu pensar o que eu posso fazer. Com a carne eu posso... Hum, tem salsicha lá, né? Nessa dali. Não sei se eu mostrei pra vocês. Acho que sim, né? Acho que eu mostrei umas cinco vezes já. Aqui a salsicha. Ó, tem salsicha. E aqui milho, que eu já mostrei pra vocês. Eu acho que eu já mostrei pra vocês, né? Bom, eu vou mostrar de novo pra garantir. Ali tem milho, tudo. Aqui o fogãozinho, que eu já mostrei também. Hum, e deixa eu pensar. Acho que nem precisa fazer tanta coisa, né, amiguinhos? Bom, eu vou pegar aqui a panelinha com a carne. E eu acho que eu vou pegar essa carne e... Como que se diz? Que esse nome é fritar? Fritar, eu acho que é, né? E colocar ali no fogão, né? Pra não ficar cru. Então, bora lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Deixa eu tirar. Deixa eu ver o que aqui dá pra tirar. Eu acho que o milho dá pra tirar, né? Eu tinha colocado já ontem à noite. Deu até uma queimada já. Ainda bem que eu desliguei o fogão, né? Bom, é... Aqui eu vou colocar agora a carne. Vou ligar aqui. Vou colocar no fogo médio. Prontinho. Aqui pra cá a salsicha, ela já tá prontinha. Eu só deixei em cima do fogão, porque eu não tinha muito espaço na geladeira. E aqui tem a salsicha. Eu vou colocar em cima aqui do macarrão. Pra quem não sabe, esse feijãozinho aqui branco é de colocar em salada. É bem gostoso. E tem uma saladinha ali. Tem tomatinho picado e alface. Então... E aqui o macarrão integral. Eu vou colocar essa salsicha aqui dentro. Tirar um pouco dessa salada e separar num pratinho, outro, né? E vamos lá, né, pessoal? Amiguinhos, eu tive que colocar ali o macarrão. Eu separei já ali a salada, tudo. Por causa que não tava com muito espaço. Daí eu tive que colocar em cima do fogão. Mas não tá ligado, tá, amiguinhos? Só o da carne que tá. Eu vou pegar aqui também. Essa vai ser a salada, né? Que eu separei aqui nesse pratinho de ursinho super fofo. Olha que bonitinho, amiguinhos. E aqui tá o milho, né? Eu acho que o milho eu vou guardar pra comer outra hora, né? Então eu vou guardar aqui. Pras meninas comerem também, que elas gostam de milho também. Então elas podem comer comigo. Porque elas gostam bastante. Bom, eu vou pegar essa salsicha e dar mais uma fritadinha ali no fogão. Então, só deixa eu ver essa carne aqui. Deixa eu pegar aqui um garfinho pra mexer. Eu acho que já tá bom. Eu acho que eu vou tirar ela daqui, então, né? Vamos tirar. Opa. Eu vou colocar aqui no chão mesmo, né? Tá acabando ele, então não faz mal. Essa salsicha eu vou colocar ali. Vou mexer um pouco, mas eu vou deixar bem pouquinho aqui no fogão, tá, amiguinhos? Porque senão é perigoso queimar. O macarrão eu vou pegar aqui e colocar num pratinho. Ai, 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 pera. Tira aqui o garfinho. Vou colocar num pratinho pras meninas comerem, né? Mas é claro que eu vou dividir, por causa que é muita coisa pra elas, né? Então, deixa eu pegar o pratinho aqui do fundo. Ai, 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 que difícil. Ai, ai. Esse prato grandão aqui é pra Sofia. E esse é pra Lola. Eu apresento depois elas. A Sofia, eu acho que eu já trouxe aqui ela aqui no canal. É a Baby Alive com Milona. E aqui tá o pratinho pra Lola, né? Que eu acho que eu não apresentei ela aqui no canal ainda. Mas depois eu apresento elas pra vocês, quando elas virem comer, né? Então, deixa eu colocar aqui o macarrão. E quando eu colocar tudo dentro do pratinho delas, eu volto com vocês. Prontinho, amiguinhos. Aqui eu já arrumei o pratinho delas. Esse aqui é o da Lola e esse é o da Sofia. Então, aqui eu deixei a carninha aqui pra Sofia. Por causa que a Lola ainda é pequenininha. Então, ela não pode comer coisa muito, tipo, difícil de igualir, vamos dizer. A salsicha, ela até pode comer, por causa que daí eu pico bem pra ela tudo. E aqui tem o macarrãozinho junto com a saladinha de feijão branco com alface e tomatinho. Aqui é a mesma coisa, só que daí com a carne, né? Então, é isso, pessoal. Eu vou trazer elas aqui, vou chamar elas. E daí eu volto com vocês pra vocês, pra eu apresentar elas aqui, né? Prontinho, pessoal. Trouxe elas aqui. A Sofia, vocês já conhecem. Eu já gravei um vídeo com ela aqui no canal. De ir apresentando ela pra vocês. E só que faz muito tempo já. Então, eu já tenho ela bastante tempo. Ela é assim. Olha que bonitinha que ela é. Então, vocês já conhecem ela, tudo. Ela é a Sofia, tudo. Ela tem seis mesinhos, tudo. E essa é a Lola. Ela é muito bonitinha. Olha essa chupetinha dela. E ela é assim. Olha que bonitinha que ela é. E aqui é o babadorzinho dela, tudo. E ela é assim, amiguinhos. Ela se chama Lola, tudo. Ela tem dois maisinhos. Então, ela é bem pequenininha ainda. A Sophie também, né? A Sofia. Ela também é bem pequenininha ainda. Então, as duas são umas bebezinhas ainda, vamos dizer. Bom, eu vou dar aqui pra Lola. Isso. Eu vou agora tirar aqui a chupetinha dela e vou dar pra elas, né? Bom, eu já coloquei aqui um feijãozinho pra ela experimentar. Ah, abre um pouquinho, mamãe. Ah. Hum, tá muito gostoso, mamãe. Que bom que você gostou, filhinha. Agora você, Sophie. Eba, até que enfim chegou a minha hora. Então, dá uma mordidinha nessa carne. Au. Hum, tá uma delícia, mamãe. Que bom que você gostou, filhinha. Olha a mordidona que ela deu, pessoal. Meu Deus, filhinha. É que eu gosto de dar mordidas grandes. É, percebi. Então, vocês gostaram da comida, meus amores? A gente adorou, mamãe. Eu adorei, mamãe. Que bom, então, que vocês gostaram da comida. Então, terminem aí de comer essas comidinhas. Sophie, ajuda a sua irmãzinha a terminar a comidinha dela, tá bom, meu amor? Tá bom, mamãe. Pode deixar. Então, tá. Então, amiguinhos, eu vou finalizar o vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Clique em gostei. Se inscreva no canal. E ative o sininho das notificações. Ai, pessoal. E compartilhe com seus amigos. Verdade, pessoal. Tchau. Fuuu.